Eu digo isso por mim, que vivo doida a sofrer Quem me der a vontade nos braços do meu chudor Saudade assim faz doer, é a mata que me motivou Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chudar Saudade meu renega Se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão sou E eu preciso aprender a ser só O marinheiro me contou Que a boa princesa sobrou Que vem aí num bom tempo O pescador me confirmou Que o passarinho lhe cantou Que vem aí Bom tempo Tô por outra semana Se não perco-te a Joana Que não me deixe eu te ouvir Mas finalmente é domingo Naturalmente eu me vi Eu vou me espalhar por aí No compasso Se não me despeço Canso, canso Se quando é de baixo o meu coração Carregadinha de amor Vou, que vou ver E aí E aí E aí E aí